Estudo Bíblico 16 O Mandamento Esquecido Alguns cristãos guardam o sábado como dia santo de culto e repouso. Outros guardam o domingo. Há quem santifica sexta-feira e outros dias da semana. Em todos os casos, há pessoas sinceras que seguem o que lhes foi ensinado sem nunca ter examinado o que Deus diz a respeito. É verdade que há também os que preferem esquecer justamente o que Ele mandou lembrar. A Bíblia, que é a palavra de Deus escrita, é a única autoridade máxima para responder a pergunta Que dia devemos observar como santo? Deus criou o mundo em seis dias, de vinte e quatro horas, e no sétimo dia descansou. Em cada dia executou uma parte de sua criação. Entre os dias que marcaram a semana da criação, existe um que foi separado por Deus para estarmos mais próximos dEle. Um dia para descanso e adoração. Um dia para servir as pessoas e receber bênçãos especiais. Marcos relata as palavras de Jesus. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos, capítulo 2, verso 27. Esse texto diz claramente que o sábado foi feito por causa do homem. Não diz que foi por causa do judeu, do hebreu, do grego, do gentio. Diz homem no sentido genérico, para referir-se ao ser humano, homem e mulher. A Bíblia é clara em afirmar em Êxodo, capítulo 20, verso 10, que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vejamos agora a origem do sábado na Bíblia e a sua observância na história bíblica. Gênesis, capítulo 2, versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. O sábado é o memorial da criação e foi instituído por Deus antes da entrada do pecado. Adão e Eva foram fiéis observadores do sábado. Moisés viveu cerca de mil e quinhentos anos antes de Cristo e ensinava a observância do sábado nos seus dias. Mesmo antes de receber os dez mandamentos no Monte Sinai, ele sabia que Deus reservara um mandamento sobre a guarda do sábado. Em Êxodo, capítulo 16, verso 23, lemos... E isto é o que disse o Senhor, Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. E quando alguns desobedeceram, foram repreendidos por Deus com as seguintes palavras, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos? Êxodo, capítulo 16, verso 28. O profeta Isaías, que viveu cerca de setecentos anos antes de Cristo, afirmou e declarou sobre o dia de adoração. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado, deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Portanto, o profeta Isaías ensinou a validade do quarto mandamento. Isaías, capítulo 58, verso 13. Através do profeta Jeremias, Deus confirmou em seus dias a validade do sábado. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Jeremias, capítulo 17, verso 24. Ezequiel apresenta o sábado como o sinal do Deus verdadeiro. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ezequiel 20, versos 12 e 20. Por todo o Antigo Testamento, podemos observar a insistência dos profetas quanto à fidelidade ao quarto mandamento. Mas o que ensina o Novo Testamento quanto à observância do sábado? Lucas afirma que Jesus, indo para Nazaré, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Ele também registra a experiência das mulheres que seguiam a Jesus. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Lucas 23, versos 54 e 55. Mesmo após a morte de Cristo, elas obedeceram ao quarto mandamento, pois Jesus não havia ensinado nada diferente. Os apóstolos mantinham também o costume de Jesus. Atos, capítulo 17, verso 2, diz... Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Mesmo onde não havia sinagoga, ele adorou a Deus no sábado. Atos, capítulo 16, verso 13. Quando em Corinto, Paulo, durante um ano e seis meses, isto é, setenta e oito sábados, não mudou seu dia de adoração, nem o costume de ir à igreja aos sábados. Atos, capítulo 18, versos 4 e 11. Em toda a Bíblia podemos ver a insistência dos profetas, de Jesus e dos apóstolos, a respeito do quarto mandamento. Ao povo de Deus, cabia a responsabilidade de ensinar entre as nações o sábado como o verdadeiro dia de adoração, uma das exigências de Deus expressa nos dez mandamentos. Após a volta de Jesus e o milênio, iremos morar na nova terra, desfrutando das bênçãos do dia de sábado por toda a eternidade. Jesus afirmou em João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tiago diz no capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Continue ouvindo a voz de Deus, usufruindo das bênçãos da criação e praticando a esse mandamento por amor a Jesus. Deus. O que é isso? O que é isso?